Música Meus amigos, eu vou pra cá Mais uma família é feita refém por assaltantes na capital Dessa vez o assalto aconteceu no ramal Benfica Por volta das 8 da noite de ontem O proprietário da casa e 4 crianças foram amarrados Enquanto os assaltantes roubavam objetos de valor da casa em uma motocicleta O Senil do Melo Grande repórter Senil do Melo Tem os detalhes que você vai ver agora no ar Isso mesmo Edivaldo Souza, mais um assalto foi registrado A uma residência aqui no ramal Benfica Só pra você ter uma ideia, os assaltantes usaram de violência Até mesmo contra a vida de uma criança que estava na residência Um proprietário da casa e mais 4 crianças De acordo com informações da família Dois homens chegaram aqui e bateram na porta de trás E eles abriram Quando abriram a porta eles já entraram e anunciaram o assalto E fizeram a família de refém dentro da casa Amarraram o proprietário e também as crianças E a todo momento eles ameaçavam de dar um tiro Se eles não passassem os objetos de valor No final, eles levaram 3 celulares, um notebook E uma motocicleta Broiz de cor vermelha Com a placa MZR 8476 Nós vamos conversar agora com uma pessoa aqui da família Que não será identificada por questão de segurança Que vai passar mais informações pra gente Era por volta de 8 horas da noite Quando eles invadiram a residência de vocês Era por volta das 8 horas, 8 e 15 Eles bateram na porta de trás E aí a menina de 15 anos foi lá, abriu a porta E eles já foram com muita violência Já vieram aqui, deram um tapa no Cleilton Que estava sentado no notebook Foi, e aí eles bateram, ele caiu no chão Eles já foram, amarraram ele com a coberta Mandaram as crianças tudo cair no chão Com a mão na cabeça E uma criança de apenas 5 anos Eles pegaram e falaram Se ela olhasse, sendo que é uma criança Se ela olhasse, eles iam atirar nela Então eles foram muito violentos Pegaram todos os telefones que estavam aqui na casa O notebook, levaram a moto Então é uma violência, a gente está indignada aqui Com a violência da cidade Também do nosso bairro Porque é uma vez por semana A gente vê uma viatura passando nessa rua Dificilmente uma viatura vem aqui pra ver É bandido por todo canto Aqui atrás tem um ramal aqui atrás Que todo dia tem assalto Ali na frente também tem assalto E a gente só liga pra polícia Até a minha vizinha aqui do lado Já foi assaltada ali no ramal Isso meio dia E agora com esse assalto A gente vê que é uma casa simples Não tem grandes coisas de valor E mesmo assim eles rendem a família A medronta, a criança ali está em choque ainda Até hoje Humilha o pai de família Humilha, bate Pra levar alguma coisa que a pessoa tem de valor No caso é a moto Eu acho que eles vieram aqui pra buscar a moto Foi, eles vieram aqui pra levar a moto Mas viram as coisas expostas Exposta que estava aqui o notebook E as meninas no telefone na sala Então eles resolveram levar tudo, né Tá aí, Divaldo Souza, o desabafo De mais uma pessoa que teve a sua residência invadida Por bandidos na noite de ontem E tiveram prejuízos com bens materiais Mas também ficou trauma na família Depois de serem ameaçados Inclusive de morte por dois assaltantes Com imagens de David Chesman Aqui do ramal Benfica Senil do Melo, para o Gazeta Alerta Olha, não é a primeira vez Nem será a última Que um cidadão, que uma cidadã Vai ser visitado pelos amigos do Alívio Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Só não roubam o sol porque fica longe e é quente Eu sempre digo isso aqui no Gazeta Alerta Digo isso há 14 anos Mas agora a coisa está ficando insuportável Os crimes contra o patrimônio em nosso estado E aí o repórter Senil do Melo Pediu licença à dona da casa E vai entrando E vai entrando E mostrando Como é que ficou Como é que ficou o interior da casa Imagina só Os momentos de pânico Vividos por essa família Volta pra cá Vividos por essa família